Arme, meu Senhor, eu seguirei o Teu amor. É Sua mão que me conduz, por me ferirá sobre a cruz. Aleluia, Jesus! Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus braços, Salvador. Tu pegou prazer, sobre a cruz, rede-me todo, meu Jesus. Ache o prazer em crescer em mim, descanso em paz e paz em Ti. Glória a Deus, doce a mim, o Teu bem, todo me traz sobre a cruz. Aleluia, Deus! Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus braços, Salvador. Glória a Deus, doce a mim, descanso em 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 mim. Glória a Deus, doce a mim, descanso em 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 mim. Aleluia, Deus! Guia-me sempre, meu Senhor, salvador. Ótimo, Deus,itta, Senhor, graças a Deus, obrigatou em mim, descanso 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 em mim. Me conduz pelo jardim Pela cruz Lá ficou morto É doer Lá meu espírito Ele viveu Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus pastos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz É doer em tudo Meu Jesus Aleluia Obrigado por estar aqui Muito obrigado